Hey, how's it going? Meu nome é Junior Andrade e nesse vídeo eu vou falar sobre 10 maneiras de repassar em inglês que alguém falou. Então é uma coisa muito normal a gente se confundir entre tell, speak, say, talk. Essas palavras elas são realmente parecidas, mas elas têm um sentido diferente em inglês. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre elas e também vou falar sobre algumas das palavras que são mais comuns em inglês que você pode usar. Então fica aí no vídeo. Se esse tipo de assunto é interessante para você, já deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E se ao longo do vídeo, se eu tiver algum comentário, deixe aí o seu comentário que eu vou te responder. Então, bora para o vídeo. A gente tem algumas palavras em inglês que podem ser trocadas por falar em português. Então são elas, speak, say, talk, tell. Tem algumas outras, nós vamos falar um pouco delas aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e como você pode usar essas palavras para falar sobre algo que aconteceu no passado. Speak é a palavra falar, mas quando você vai falar sobre algo no passado, você vai usar a palavra spoke, spoke, tá? Spoke. Speak presente, spoke, passado. Então speak, ele é usado para falar sobre uma coisa de uma forma um pouco mais formal. Alguma formalidade, você pode usar o speak e ele vai dar muito bem e vai dar muito certo. Exemplo, the CEO spoke at the conference about the new product. The CEO spoke at the conference about the new product. O CEO falou na conferência sobre o novo produto. The CEO spoke at the conference. The CEO spoke. He spoke. Então, uma coisa um pouco mais formal aqui, você vai usar o speak and spoke quando você estiver falando sobre alguma coisa bem formal. Você vai falar sobre reunião, você vai falar em e-mails. Se você está falando sobre coisas de estudos, de faculdades, também você pode usar o spoke como falar, spoke. O próximo é say, presente, sei, agora I say, dizer e sad, passado, sad, disse, sad, passado. Então, sad é usado quando alguém disse alguma coisa, expressou alguma coisa no passado, nesse caso, estamos falando sobre passado. Então, quando alguém falou algo no passado, você vai usar sad. No presente, say, no passado, sad. Exemplo, ela disse que estava cansada e que precisava descansar. Tell, presente e told, passado. Told, passado, tell, presente. Tell é usado quando você passou ou está passando uma informação ou está instruindo alguém sobre algo. Em uma frase, she told me that the party would start at 8pm. She told me that the party would start at 8pm. Ela disse que a festa começaria às 8 da noite. Talk, 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 presente e talked, passado. Talked. Você usa quando você está falando sobre uma conversa ou sobre um discurso. Talk or talks. She talked to her for one hour on the phone. She talked to her for one hour on the phone. Ela falou com ela por uma hora no telefone. Muito bem, agora tem outras palavras que a gente pode usar para mencionar coisas que aconteceram no passado. Uma delas é mentioned, que quer dizer mencionar. Tá bom? Quando você quer mencionar alguma coisa do passado, você vai falar mentioned. Mention, mentioned. She mentioned that she was thinking of going to vacation. A próxima palavra é according to. According to. According to. Em português seria de acordo com. Então, algo que você vai se referir no passado, de acordo com. Em uma frase, according to the weather report, it will rain tomorrow. According to the weather report, it will rain tomorrow. De acordo com a previsão do tempo, amanhã vai chover. Report. Report é reportar. Então, em português e em inglês, o mesmo sentido. Report, tá? Report. Report. Presente. Reported. Passado. He reported the progress of the project to his boss. He reported the progress of the project to his boss. Ele reportou o progresso do projeto para seu chefe. To go on and on. To go on and on. To go on and on. É quando você quer falar que alguém continuou, continuou falando, continuou e continuou falando. She went on and on about her problem at work. She went on and on about her problem at work. She went on and on about her problem at work. Was like. Was like é como uma gíria. Was like quer dizer, foi tipo, foi tipo. Você pode escutar isso muitas vezes, por exemplo, em filmes, conversas comuns com pessoas. Provavelmente você vai escutar muita pessoa falando. Was like. I was like. I was like. He was like. She was like. E por ser uma gíria, um termo bem informal mesmo. Eu vou colocar três frases diferentes para você poder praticar e entender. Primeira. She was like. I can't believe you did it. She was like. I can't believe you did it. Ela foi tipo, eu não acredito que você fez. She was like. I can't believe you did it. Essa é uma forma bem comum de você ouvir as pessoas conversando em inglês, falando em inglês. Então presta bastante atenção da próxima vez que você ouvir. Was like. Como se estiver ouvindo alguém falando em inglês. Segunda. He was like. Let's grab some pizza. 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 Ele foi tipo, vamos pegar algumas pizzas. Ele foi tipo, vamos pegar algumas pizzas. Então, ele disse tipo, ele falou tipo, ele disse, ele falou tipo, vamos pegar algumas pizzas. The party was like. The music was too loud. We needed to turn it down. The party was like. A festa estava tipo. Com a música muito alta. Nós tivemos, nós precisamos abaixar o volume. Então, esse precisamos é no passado. Nós tivemos que abaixar o volume. Was all. Was all também é uma gíria. Que você pode usar, você vai ver também as pessoas falando em inglês. Que serve para falar quando uma coisa é excessiva. Você quer dar um tom de coisa muito grande. Bastante, bastante, né? Então, no passado. Exemplo. Número 1. She was all excited about her job. She was all excited about her job. Ela estava muito animada por causa do trabalho dela. She was all dressed up for the wedding. She was all dressed up for the wedding. Ele estava muito vestido, bem vestido, né? Estava muito bem vestido para o casamento. He was all dressed up. Estava muito bem vestido para o casamento. The kids were all running around the park. The kids were all running around the park. The kids were all running around the park. Então, esse were all running, você pode pensar que quer dizer que estavam todos correndo. Mas não. We're all running. Tipo, estavam correndo muito, bastante, tá? Excessivamente. We're all running around the park. Muito bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como se expressar melhor em inglês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal para você receber as notificações e poder receber mais vídeos. Se você tem algum comentário sobre alguma coisa que você aprendeu nesse vídeo ou que foi interessante para você, deixe aqui nos comentários. Se você realmente quer falar o inglês da vida real, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso. É só clicar aqui embaixo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e vejo você no próximo vídeo.